Logotipo O Boticário, onde ela chega em um evento de gala. O olhar dela se cruza com o de um homem. Eles se encaram, se aproximam, se esbarram. Ela borrifa a fragrância coffee no pescoço e passa por ele, que a segue. Sobem numa escada e chegam ao terraço do prédio. Ele borrifa a fragrância coffee no pescoço e eles se beijam. No quarto, deitam na cama. Ele acorda, olha para o lado e vê a peruca que ela esqueceu ao lado do bilhete. Te vejo em casa. Nada como uma grande noite para se reinventar a dois. Coffee Addictive. Redescubra seu desejo. Coffee é O Boticário.